Olá pessoal, tudo bem? Prazer em falar com vocês, meu nome é Magno Vieira, falando diretamente aqui de Belo Horizonte com muito orgulho, há 16 anos com supervisor da Herbalife, mudou meu mindset, mudou minha cabeça, mudou minha ambiência e obviamente quando você está em um ambiente diferente, quando você está buscando conhecimento, você colocando isso em ação, com certeza os resultados vêm de desenvolvimento, de busca, de novos propósitos e assim sucessivamente. E nós aqui somos um grupo de pessoas, né? Que nós nos encontramos aí toda segunda, quarta, sexta, seis horas da manhã, pra que nós possamos estudar um tema, estudar um livro, estudar um podcast e trazer aqui pra uma mesa redonda, onde que nós possamos aqui trocar ideias, dar o chute pro gol, um encaixa uma ideia, o outro encaixa outra ideia e a gente vai ampliando os nossos conhecimentos, né? Eu sempre falo o seguinte, conhecimento sem ação, em momento algum ele vai ter resultado. Nós temos que aqui buscar os conhecimentos, esse estudo de hoje aqui, obviamente, nós todos aqui, nós todos aqui, nós todos aqui que estamos aqui somos palestrantes, porque se a pessoa vai na frente e dá o depoimento, é uma palestra que ela está fazendo. Então, até o nosso, a nossa empresa, ela já começa pelo depoimento, porque ela futuramente, quando a pessoa busca um patamar diferente, equipe mundial, de guete, milionário, presidente e assim sucessivamente, começa tudo ali pelo seu depoimento, para a pessoa se distrair, se soltar e começar a ter habilidade para falar em público. E isso é muito importante, né? Nós nos encontramos aqui, nós temos um canal lá pelo Telegram, nós temos um canal pelo WhatsApp, onde que são mais ativos, as pessoas estão mais presentes aqui conosco, e também nós temos um canal pelo YouTube. Você que está chegando hoje pela primeira vez, que gostou do tema, que se interessou, ative o sininho, para que você possa ser lembrado dos próximos episódios, e um detalhe muito importante, né? Tem interesse em participar conosco aqui, ao vivo, conhecer essa turma aqui? Entre em contato aí com alguém pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Telegram, que, com certeza absoluta, será um prazer para a gente, você participar conosco aqui, né? E o tema de hoje, o estudo de hoje é 29 minutos para falar bem em público. E dentro do nosso negócio aqui, dentro da nossa filosofia, de pessoas que desenvolvemos um trabalho com a Herbalife, todos nós aqui falamos em público, né? Obviamente, alguns com uma extensão maior e outros com uma extensão menor, né? Porque se a pessoa começa a dar o seu depoimento, que seja um depoimento curto, um depoimento um pouco mais longo, daquilo que aconteceu na sua vida, em termos de saúde, em termos financeiros, em termos de propósito, de ajudar pessoas, isso aí já é um palestrante, né? E quando você vai se soltando, você dá um depoimento uma vez, dá um depoimento duas vezes, as histórias nossas, aquilo ali vai se ampliando, se transformando em algo atrativo, né? Porque tem pessoas que sobem no palco, que você ouve aquela história ali uma vez, dez vezes, vinte vezes, cinquenta vezes, cem vezes, duzentas vezes, que a gente tem pessoas que trabalham no mesmo sistema com a gente, que a gente escuta aquela história ali, N vezes. E todas as vezes que a pessoa sobe no palco, aquela pessoa é atrativa, né? Então, hoje, o que a gente vai estar trocando ideias aqui? Para ampliar os nossos conhecimentos, né? É falar sobre nossa postura no palco, nossas vestimentas no palco, como que a gente monta uma palestra, como que a gente monta um tema, como que a gente seja, ser como nós podemos ser mais atrativos para o público. E, dentre esses detalhes, é muito importante, porque aqui temos vários profissionais aqui que são expertíssimos nessa área. Quando eu comecei a desenvolver o trabalho da Herbalife, foi em 2007. E aí, obviamente, quando a gente começa a palestrar, a gente começa a palestrar no sistema da gente. Quando a gente se transforma ali em uma equipe mundial. Eu me transformei em equipe mundial, acho que foi três meses ou quatro meses depois, que eu venho com aquele mês de dez mil pontos. E a primeira vez que eu fui palestrar, cara, eu lembro disso como se fosse hoje. Eu fui fazer uma palestra, acho que era um tema bem curtinho lá, na HUM. E eu estava tão nervoso, porque habilidade nenhuma, depoimento era aquela coisa mais absurda. O microfone caiu da minha mão. E o microfone caiu da minha mão, e eu fiquei tão nervoso que quando aqui nesse 29 minutos aparece, quando aparece a tela, a gente tem que ligar o raciocínio rápido. Eu fiquei tão nervoso à noite, no dia, que o patrocinador da minha filha, porque a minha filha é minha patrocinadora, e o patrocinador dela estava na primeira fila. Eu fiquei tão nervoso no dia, que quando apareciam os slides, eu lembro disso como se fosse hoje, eu pedia ele para ler os slides. Eu pedia o Cicute, explica isso aqui para mim. Cara, é um negócio maluco demais. E aí, obviamente, a gente vai se soltando, a gente vai criando habilidades, isso foi por volta de 2007 ainda. Em 2010, a gente qualificou a Guete, e eu lembro que a primeira pessoa que me botou para rodar o Brasil, rodar categoricamente, porque de 2010 a 2020, antes da pandemia, até iniciar a pandemia, eu viajei todos os finais de semana, sem exceção. Foram em torno de 10, 11 anos de viagem, todos os finais de semana para palestrar pela Herbalife, aqui no Brasil e fora do Brasil. Eu fiz vários eventos também fora do Brasil. Fui várias vezes no Paraguai, fui na Argentina, ministrar treinamento. O Tau tem time lá, e eu criei um relacionamento muito forte com o Tau, e eu fui várias vezes lá no Paraguai, porque ele tem uma grande parte da organização dele, é de lá, na Argentina. Então, a gente vai se desenvolvendo. E quando a gente vai se desenvolvendo, a gente pega habilidades para falar com o público, para ser atraente, para levar temas de desenvolvimento dentro daquilo que a gente atua, que a gente tem habilidades para falar. O mais importante é a gente ter habilidade. E a gente, eu sempre tive a filosofia de, sempre quando a gente é chamado para ser VIP em algum estado, em alguma cidade, indiferente, eu sempre falo de temas que eu tenho habilidade para falar e que eu pratico. Porque, na realidade, é o seguinte, eu lembro quando eu fui fazer uma palestra, era o reconhecimento da Nicole e foi aí que eu criei um relacionamento com o Tau, eu fui chamado para falar em Curitiba e era o final de semana de liderança, tinha mil pessoas na sala. E quem que era o parceiro de palestra lá no dia, além do Tau palestrar outras pessoas, foi dois dias de evento, o doutor Nathaniel Vionisky. E só que, quando eu cheguei lá, eu estava lançando aquele trial pack. E o Tau pediu para eu falar do trial pack. Cara, e era, eu tinha habilidade para falar dele, mas, porém, era algo que, em momento algum, eu nunca pratiquei aquele danado, aquele trial pack. Porque eu achava, eu, no meu conceito, portanto, até saiu, no meu conceito, aquilo ali era ridículo, meu negócio era ir direto para o PUC de cadastro. Eu falei com ele, eu falei, tal, eu, cara, eu vim, eu estou aqui para servir o público, porém, é algo que, em momento algum, eu pratico. Então, se eu for falar de trial pack aqui, é algo que, de maneira alguma, em momento algum, eu vou me sentir bem em falar sobre esse tema. Porque é algo que, eu nunca pratiquei. a minha esposa pratica, a minha filha pratica, porém, eu, magrão, de jeito nenhum, eu nunca pratiquei, eu nunca vendi um trial pack. E, então, naquele momento ali, eu fui muito sincero com ele, estendeu a mão, falou, cara, eu já admirava você, eu passei a admirar mais, porque eu fui muito sincero com ele. Falei, cara, tem outros temas, você pode me encaixar aqui, que eu tenho vários workshops aqui para falar de outros temas. Posso falar de festa shake, posso falar de desenvolvimento pessoal, posso falar de vendas, posso falar de qualquer coisa que você quiser que eu fale no palco, posso contar minha história. Então, a gente tem que ter consciência quando a gente tem habilidade, que a gente pratica algum tema, a gente tem muito mais poderio na fala, a gente tem muito mais valor para entregar para o público do que propriamente algo. Porque se uma pessoa me faz uma pergunta, no palco sobre aquilo ali, como que eu iria tirar a dúvida da pessoa se em momento algum eu praticava. E tem muita coisa aqui nesse tema aqui para a gente falar, a Lúcia aí tem 28 anos de Herbalife, Serjão, tem várias pessoas aqui, para a gente estar trocando ideia aqui. Nós vamos dar uma viajada para onde aí, para a gente fazer os encaixes, para a gente buscar aqui, porque lá fala para fazer perguntas, onde que a gente vai ter um melhor aproveitamento desse tema aqui hoje. Nós iremos para onde aí. Vamos aqui para César e Lange, Sérgio Mendes, aqui em interior de São Paulo, mais um dia aqui de aprendizado, gratidão a Deus por isso, gratidão a todos nós aqui do grupo. E esse tema foi um dos desafios que eu encontrei há 10 anos atrás, devido a toda a minha história ali, de trazer ali vergonha, timidez, e com o passar do tempo eu fui me desenvolvendo, e hoje eu me sinto muito honrado em fazer parte desse grupo seleto de palestrante, né? Então, essa identidade que eu assumi, principalmente agora nos últimos dois anos, ele fez uma diferença muito grande na vida, e ali, os 29 minutos ali, ensina muito a parte de como você se comporta, né? Mas eu acho que o mais interessante é você vivenciar a história, e como o Magno estava contando a história dele, eu vou falar um pouquinho daquilo que eu vivenciei também. Então, dentro dessas situações de alinhamento que a gente faz, né? Um bom conhecimento do tema, também ter a humildade, né? Se de repente surgiu uma pergunta que você não consiga responder, não tem problema algum. Você fala assim, olha, cara, me dá o seu contato, ou me dá um tempinho aqui para mim poder estudar um pouquinho mais. Isso é muito bacana, porque isso cria uma interação muito grande com as pessoas. Não é porque estamos ali na frente, né? Sendo vistos, sendo observados, que precisamos saber de tudo ao mesmo tempo, né? De repente, dá um branco ali diante de uma situação, e quando nós entendemos essa necessidade de realmente falar assim, cara, não dá para falar com isso agora, eu vou te trazer uma resposta assertiva, ou conclusiva, ou que te faça sentido, mas nesse momento eu não consigo responder, e isso é muito bacana. Eu já vi pessoas fazerem isso, eu nunca passei por esse tipo de situação, mas eu já vi pessoas fazerem isso. E uma coisa que eu aprendi e desenvolvi também foi o desafio da voz. A minha voz, por ser muito calma, eu entrava muito ali no... A gente usa muito a técnica dos arquétipos nas palestras, né? Estão ali os quatro arquétipos ali, curador, visionário, o mestre e o guerreiro. Cara, quando era para entrar no guerreiro, para falar mais alto, para trazer ali uma força, eu tinha um grande desafio. Então, eu navegava muito ali no curador, no mestre, no visionário, mas o guerreiro, ele... Sabe? E aí eu comecei a fazer muitos comparativos, né? Com outras pessoas que faziam isso muito bem. E aquilo, por muito tempo, foi destrutivo para mim. Eu não estava conseguindo praticar aquele arquétipo ali e eu não estava conseguindo fazer uma boa entrega. E quando eu parei diante de uma situação, eu falei, não, eu vou desenvolver isso. Então, esse desenvolvimento que a gente faz, essas habilidades, ele vem, sim, do conhecimento, do autoconhecimento. E é muito bacana quando você olha para as pessoas e elas estão conectadas com você. Então, a Lúcia, né? Com toda a experiência que ela teve dos desafios, né? Ela pode falar muito melhor para a gente do que a gente mesmo disso, né? Porque quando você percebe que as pessoas estão conectadas com você, não tem como você não fazer uma boa entrega. Por mais que você... Por mais que a pessoa já conheça aquele assunto, por mais que a pessoa esteja ali para... Talvez buscando coisas novas, mas ela vai te dar ênfase naquilo que você está falando. É um apoio moral que a pessoa te dá ali na forma de olhar. E trazer essa validação para a gente é muito forte, é muito intenso. Porque esse nível de confiança que você traz e você trabalha dentro de você transborda de uma forma natural para as pessoas que as pessoas querem estar perto de você. Então, a forma como você se comporta no palco, gesticula, a forma como você se veste, é muito bacana. É legal quando eu faço uma palestra, eu acho que cada um de nós que fazemos, né? Temos essa percepção que termina a palestra, a pessoa vem te cumprimentar, falar, uau, uau, você realmente foi extraordinário naquilo que você fez. Posso tirar uma foto com você? É uma das coisas que mais... mais gratificante que existe diante disso. Porque ali ele está validando aquilo que você trouxe, né? E a importância de você ter essa coragem de expressar realmente aquilo que você é. E uma das coisas mais importantes que eu valorizo muito hoje é a minha história. E eu não colocava a minha história nas palestras. E hoje, em todo momento, eu coloco uma parte. Não dá para contar tudo, né? São anos de vivências, né? Inclusive, eu fiz aniversário ontem. Então, são 52 anos de experiências aí, né? Então, essas situações de entender que aquilo era o meu melhor, que eu posso construir algo grandioso diante daquilo que eu sei da minha história, do meu resultado, ele vai fazendo um crescimento muito grande. Ontem mesmo, era 11 horas da noite, a gente estava falando sobre isso, sobre palestras, sobre como trazer isso para as pessoas, que é uma necessidade muito grande nos dias de hoje. E esse podcast é bastante interessante, porque ele dá uma sequência muito bacana ali para quem quer começar, né? Ele vai dando dicas muito top mesmo, porque ele dá uma sequência de como você montar uma palestra. A parte estratégica de como você se veste, como que você se comporta, como que você se gesticula. Ali está, é bem resumido, mas é sensacional. Então, aplicar esses conhecimentos e, acima de tudo, desenvolver novas capacidades de temas e ser versátil diante das coisas faz com que você tenha esse crescimento e essa recompensa. E o que nós fazemos diante disso? É uma entrega, é uma entrega constante, porque para muitos, quando elas olham você dentro daquilo que você coloca, principalmente de humildade, elas vão romper barreiras muito grandes. não é só o tema da palestra que faz com que a pessoa tenha transformação, é principalmente a forma como você se comporta. E para você se comportar, você não precisa ser diferente ou melhor do que ninguém, você só precisa ser você. É você ter a vontade, a alegria de falar de você. Eu participei de uma palestra do Cortella, e é uma hora e meia de palestra, e ele conta a história dele, e tudo que você vê ali nas mídias sociais que ele coloca, é o que ele faz na palestra. Ele faz várias palestras por ano e o tema é o mesmo, ele não sai daquele tema, porque é aquele tema que faz a vida dele virar a história dele, ele conta a história dele desde o começo lá. E quando a gente percebe que os assuntos do dia de hoje, porque as pessoas precisam ouvir uma história que realmente faça as coisas acontecerem além do tema. Então é muito bacana. Ah, eu fui falar de inteligência emocional, mas qual o momento que eu senti que, para mim, eu usei a inteligência emocional? E aí a gente pode pegar uma história de criança, porque criança age todo momento com inteligência emocional, porque nada abala, né? Na maioria das cidades ali, nada abala ela. Então ela faz aquilo de uma forma natural. Agora, se você pegar um pouquinho lá da sua história, trazer para o contexto de momento, você prende a atenção das pessoas. Eu divido, né? Eu começo a contar parte da história e não conto ela toda de uma vez. Eu vou incluindo ela no tema e isso faz com que a pessoa sinta a necessidade. Como que isso vai acabar, né? Como que isso vai ser? E é mais o que acontece, né? É uma evolução que a gente... A cada palestra que a gente faz, a evolução é muito grande e também a segurança aumenta, né? Para você fazer todas as coisas da sua vida, né? E aí vem dentro do nosso padrão, né? Como fazemos uma coisa, fazemos todas as outras. e eu acho que especialmente para você que ainda, de repente, não faz essa palestra por algum receio, cara, procure a gente aqui, converse, quais são os seus desafios, quais são as suas dúvidas, né? Porque um dia nós passamos por essa situação também. E esse desejo ardente de construir isso é replicar, é fazer com que novas pessoas venham também falar de assuntos diversos e também, né? Trazer ali um pouco da sua história. Porque por mais simples que seja a sua história, por menos valor que você dê ela, porque você já viveu, então você sabe fazer aquilo de uma forma espetacular, entender que isso faz parte do seu propósito de vida. E as pessoas lá fora, por mais desafiador que seja, o momento que elas estão passando, a sua história vai ser a cereja do bolo para elas. Então vamos levar isso, vamos fazer isso de uma forma que a gente possa transbordar mesmo porque o mundo lá fora precisa de nós e nós estamos pronto e bora lá. E vamos para onde agora? Bom, se alguém quiser pronunciar aí, pode cortar o microfone porque às vezes para evitar o silêncio aqui, eu e Sérgio aqui a gente vai falar de com força hoje, mas tem muitas pessoas aqui que podem falar. Então, o que a gente tem que ter um entendimento, todos nós, porque aqui na realidade a gente sai de um patamar de estudar aquilo ali para trazer para uma mesa e para passar dicas também. Porque, por exemplo, a gente que atua mais, tem várias pessoas aqui que atuam. tudo que nós, quando a gente subir no pau para contar uma história que seja uma história que sempre dentro do nosso negócio fala a história do elevador, história de dois minutos, história de três minutos, história de meia hora, história de uma hora. Ela tem que ter início, meio e fim. Porque tudo dentro de uma história, ela tem que ter os encaixes, a gente tem que ter a habilidade para contar aquilo ali. História dentro de um elevador. Eu consigo contar minha história dentro de um elevador, ser prático e ter fechamento nela. E outro detalhe importante também é no pauta, quando a gente está com maiores habilidades de estar falando em público, a gente soltar perguntas. que é importante que quando, às vezes, a pessoa se perde um pouco dentro do tema ali, ele vê que o público está um pouco disperso, a gente solta perguntas que, com certeza absoluta, a gente tem habilidade para falar do tema, porque muitas vezes a pessoa te faz uma pergunta que você vai ficar sem algo para expor, para dar a resposta para a pessoa, aí vai complicar a situação. Mas, quando você tem habilidade para falar de um tema, você solta algumas perguntas e, normalmente, quando a gente... Eu, por exemplo, quando eu estou em uma apresentação, em uma palestra, alguma coisa assim, e para eu trazer o público para estar presente na palestra, eu sempre... Porque hoje tem muitos detalhes, obviamente, isso aí, a gente tem que ter habilidade para falar. Por exemplo, às vezes, a gente está ali palestrando, óbvio, que tem pessoas que estão envolvidas ali com o evento, que, às vezes, estão trocando uma mensagem, mandando uma mensagem, mas tem pessoas que é do público, que você sabe ali que, em momento algum, está envolvida com o público, que é que a pessoa está 100% no celular. Então, quando aquela pessoa está 100% no celular, eu, normalmente, com habilidade, com tom de voz ameno, com uma pergunta, eu começo a trazer aquela pessoa para o público, entendeu? Porque aí aquela pessoa se conecta no público, aquela e outros também que podem ali estar se dispersando, né? Porque, quando você traz a pessoa para dentro da palestra, aquilo se torna interessante. E outro detalhe importante é que a gente tem que ter a entonação da nossa voz dentro das palestras. O Sérgio falou sobre os arquétipos, e quando ele tinha que ser o guerreiro, entendeu? Aí eu estava lembrando aqui, muitas vezes, quando a gente parte, né, para essa parte aí, que é ser o parte do guerreiro, que é a parte ali que o Vinícius faz isso muito. Aí quando o Sérgio foi falar aqui, eu falei, cara, o Vinícius, quando ele faz assim, so, ele abre o olho dele e faz assim, so, cara, isso aí é aquela parte. E eu, por exemplo, assim, aí quando eu saio da parte do guerreiro, que de maneira o outro acesso foi um aprendizado sobre os arquétipos aí, quando eu saio dessa parte, eu pergunto para alguém assim, pessoal, eu estou agressivo? Porque é a hora ali de você mostrar a habilidade para dar um choque no público, quando é, porque as palestras nossas, ela vai muito te contar a nossa história para fechamento e ela vai muito de treinamento. Eu sou, eu vou ser VIP agora esse mês agora em Uberlândia, é uma cidade a 500 quilômetros daqui, então eu perguntei para o pessoal, qual o tema que vocês querem que fala? Porque, por exemplo, tem aquele momento do treinamento e o momento da inspiração da história, né? O Sérgio falou aí muito bem que ele vai encaixando as coisas dentro da história ali, dentro do tema, ele falou lá que assistiu a, esqueci o nome aqui do palestrante que eu sigo ele também lá, quem que é, Sérgio? O que você falou aí que conta, o tema dele é sempre o mesmo, esqueci que, que você estava falando que você assistiu a uma palestra dele. Portela. Portela, é, um cara extremamente inteligente, né? Então, eu, a gente tem que ter essas habilidades na hora de contar histórias, ser mais ou menos, jogar umas piadinhas para o público, né, se envolver com você e na hora dos treinamentos, a gente dá um choque na pessoa, porque é o choque que talvez vai trazer a pessoa para uma ação para ter um resultado diferenciado. Nós iremos para onde aí? E aí, Lucinha, você com 28 anos... Bom dia, Priscila falando de diamantina. Uma das coisas que foram ditas lá, Magno, é, não interrompa a pessoa, mas como você já tinha dado essa abertura, é só mesmo para entrar no gancho aí dos tópicos que são abordados. Então, é, aí, acabei de fazer outra coisa inadequada. Esse, é, os vícios de linguagem, é interessante a gente sempre retomar. E nós estamos aqui numa escola, o nosso grupo, ele é extraordinário, gente, a gente está aqui para poder aprender e ninguém está pagando nada. Então, eu, eu acho muito importante compartilhar o falar, o ouvir, porque o ouvir é muito importante, só que lá eles falam. O falar também é importante. E quando você fala, você apoia, você dá o suporte, e aí, isso aí é o desafio para muitos do grupo. Eu falo, como diz, né, o meu exercício maior aqui é ouvir, porque falo pelos cotovelos, como dizia minha mãe. então são muitas dicas que é interessante que a gente memorize e vai adequando a nossa linguagem, a nossa fala, tanto a linguagem verbal quanto a corporal, e aí ela dá dicas que eu acho, achei para mim foi fenomenal. Por exemplo, quando eu vou falar em público ou numa reunião ou algo assim, eu tenho uma tendência a olhar nos olhos das pessoas que me aprovam. Olha que coisa que eu achei bacana, porque as pessoas que te apoiam, que aprovam o que você diz, elas normalmente balançam a cabeça. E aí você tende a olhar para essas pessoas na plateia, no público. Só que aí ele falou que não, que a gente tem que olhar, primeiro que a gente não deve fixar o nosso olhar para um lugar só. E a gente tem que espalhar esse olhar para todo o público que está ali. E as pessoas, às vezes, que ela está ali com desconfiança, tem aquele olhar quando ela aperta o olhinho e tal, você tem que olhar também para ela, porque você precisa construir essa autoconfiança no que você diz. Então não é só preparar. O preparar é importante, os tópicos, quem tiver habilidades para decorar, que lá fala que o decorar também é interessante, só porque tem que ter flexibilidade para modificar caso precise, ter alguma adaptação ali. Porque tem pessoas que são muito engessadas, outras são pessoas mais como eu, mais espontâneas, e às vezes também é muito fácil se perder. então aqui, cuidar da linguagem, dos gerundismos, que a gente, às vezes, fica muito no falando, comendo, andando, partindo, estou falando, estou... é muito cansativo para quem ouve. Então diminuir gerundismo, diminuir os vícios de linguagem, o né, o ah, a gente, não é elegante, a gente deveria, eu, é um exercício que eu preciso viver, é a pausa. olha só que legal, quando eu falei da pausa, eu pausei, e isso cria expectativa no público, a pausa faz com que todo mundo, nossa, o que ela vai falar agora? E aí, algo que a gente tem que exercitar muito é essa pausa, no lugar desse ah, dessas reticências que a gente utiliza, da dúvida, do eu não sei o que eu vou falar, esses sons que a gente utiliza do né, e aí, e aí, é, e, esses tipos de sons que a gente emite, essas onomatopeias, nós devemos fazer a pausa e esperar para que o nosso cérebro mande a informação que a gente organize ali e depois manifeste. Então ele fala sobre a questão dos gestos, também, que é importante que a gente mantenha as mãos mais elevadas, na altura aqui do peito, que não movimente muito na parte dos membros inferiores, não fique rodando a mão na parte de baixo da coxa, da perna. Então que a gente levante os braços, mas também não fique assim, voando aqui, né, na cabeça. Então que a gente mantenha essa centralidade verdade dos nossos movimentos. Pernas nem muito afastadas, porque são deselegantes, mas também não muito fechadas para que não comprometa o equilíbrio. Eu achei ótimo isso. Então buscar nada de mãos no bolso, que também mostra insegurança, os braços também muito fixos, firmes, que também dá essa essa forma engessada e seja espontâneo, seja natural, se adeque ao seu público, a sua linguagem, se o seu grupo é um grupo ali que vai ser de pessoas mais eruditas, mais intelectuais, prepare o seu vocabulário, um vocabulário também mais fino para que você tenha, chegue na linguagem do seu público e se seu público também for pessoas mais simples, tente se adequar. E isso aí, a gente sempre estuda sobre isso, que se eu quero comunicar, eu tenho que ver as pessoas que vão me ouvir, eu tenho que olhar para elas e não estou ali para inflar o meu ego, o meu foco ali não sou eu, são as pessoas que a mensagem chegue. Então para que ela chegue de forma clara, objetiva, eu tenho que estar aberta para essas pessoas e não que elas que têm que chegar até mim da forma que eu me expresso. Então a gente tem que ter essa flexibilidade de se adequar ao nosso público, adequar as pessoas que vão nos ouvir para que a gente, a comunicação chegue, porque nós que somos responsáveis por aquilo que a gente comunica, a gente estudou isso há pouco tempo, se as pessoas não entenderam a culpa não é da falta do entendimento delas, da falta de estudo, a culpa é nossa. e quando alguém pede para você falar novamente, você tem que falar com outras palavras e usar como o Sérgio falou, como o Magno falou, a expressão da voz, a entonação, às vezes a gente tem que ter mais essa coisa meio energética mesmo, de mais força e ir modificando os tons porque você vai trazendo dinamismo à sua fala e aí não fica aquela fala muito com a impressão de violenta e nem com aquela fala morna que as pessoas têm vontade de dormir, existem alguns lugares que a gente vai e dá vontade de dormir, por exemplo, na igreja, igreja é um lugar bom de dormir e na igreja, porque se o palestrante, no caso o pastor, o padre, eles não tiverem esse controle da voz, essa modificação, fica monótona, fica muito chata, então a gente tem que ter esses cuidados, tem muita coisa, viu, mas eu acho que é isso que eu vim trazer para compartilhar, vamos para onde? O Pri, eu vou dar três pitacos aí, o primeiro pitaco é que quando você falou, é direcionar a nossa visão para as pessoas que têm sempre o posicionamento da cabeça balançando, então nós fomos muito treinados, talvez você nunca participou desse tipo de treinamento, mas Mark Hills sempre falava, todos os treinamentos da liderança Lúcia, com certeza que é absoluta, Ana Maria também bem antiga aqui, é quando um palestrante está falando, uma pessoa está falando, nós a sentirmos com a cabeça, a gente está sempre assim, não aquela coisa, robotizado e tal, mas sempre leve, tem uma postura leve, é porque nós estamos conectados com o palestrante e nós estamos assentindo ele com a cabeça, esse é o primeiro ponto, o segundo ponto, quando você falou sobre o é, i, o, então, esse tipo de coisa, tem muitos palestrantes que fazem isso, então, no meu entendimento, tá, é porque quando você entrou para falar, é que você foi justificar que você, que eu tinha permitido a, 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 você interromper, é porque aquilo ali você, é, de maneira alguma você sentiu bem em fazer aquilo, então, você, porque depois que você começou a falar do tema, de maneira alguma você falou do é, é, e isso lá no, 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 no tema, no estúdio hoje, fala que quando a tela aparece, você tem que estar conectado com aquilo, então, nesse entendimento meu, às vezes a pessoa vai para uma palestra, às vezes ela, ela monta um slide, eu sempre, sempre, revejo os meus slides, inclusive os slides da minha história, porque quando coloca um slide na tela, eu já tenho que ter habilidade para, estar falando sobre aquele slide, e outro detalhe que essa aqui, no caso, é para homens, que eu fui orientado isso desde quando eu comecei a viajar, especificamente para o Serjão e para mim aqui, que são as pessoas que mais falam aqui, é porque isso aí está dentro da base de treinamento, e nunca te contei, talvez até na história também dá para fazer isso, é quando normalmente o Sérgio deve fazer muito isso, Lucinha já deve ter feito muito isso também, é de pegar alguém para ser exemplo, pegar alguém da primeira fila para começar a mencionar, você já fez isso, Sérgio? Você pegar alguém ali, então, o que eu fui orientado, logo quando eu comecei a palestrar, Magrão, nunca pegue uma mulher bonita ou que chame atenção de dentro do público, porque aquilo ali, a sua, de repente, você está de coração limpo, transparente, mas aquela mensagem ali que você está passando, de trazendo aquela mulher para aquilo ali, às vezes é uma mulher que está muito bem vestida, ela está superior ao público ou é uma mulher muito bonita, aquilo ali, a imagem que você vai transferir para o público é que você está buscando algo além de um treinamento, além de um ensinamento com esse tipo de pessoa, entendeu? Então, é uma dica para nós, homens, evitar sempre isso, pega uma pessoinha mais, mais uma senhorinha, uma pessoinha mais humilde ali que você vê para evitar esse tipo de coisa, porque a imagem que o palestrante vai passar para o público é que ele está querendo dar uma, sei lá, buscar uma pessoa diferenciada para fazer esse tipo de trabalho, entendeu? Concorda comigo aí, Sergião? Você é iluso? Isso é bastante valioso, Magno, porque principalmente quando você tem pessoas ali conectadas ali, principalmente o que mais conecta são o pessoal mais jovem, quando você tem uma pessoa ali que você percebe que ela tem uma experiência de vida que você traz isso, você chama a atenção da pessoa que está do lado, porque quando você começa a conectar com aquela pessoa que está prestando atenção e a outra não está, aquela pessoa que está conectada com você já começa a passar uma energia diferente, uma energia positiva de atenção para a outra pessoa, é muito bacana isso, e realmente, eu já vi situações assim, de entrar uma mulher linda, maravilhosa ali que a pessoa pega, e aquilo começa a ser banalizado mesmo, banalizado, as pessoas começam o tititi para lá e para cá e principalmente quando você tem um grupo de homens, homens terríveis para isso, então esse cuidado é importantíssimo, porque ali você traz para você, você quebra toda a estrutura da sua palestra, e uma experiência que eu pude de vivenciar, é você realmente, por exemplo, na última palestra que eu fiz, tem uma senhorinha, ela é japonesinha, sabe, que trabalha com judô, então ela tem toda aquela disciplina, e eu nem sabia, né, aquela atuação, o que ela tem é essa área do ensinamento através do esporte, né, e quando eu conectei com ela, ela simplesmente trouxe a minha atenção validando, né, é ensinamento, porque aquela era uma pessoa que realmente sabe como controlar o ambiente, sabe como educar o ambiente, né, então na última palestra, por exemplo, isso foi uma coisa que eu falei, olha só como que eu posso estar atento, sabendo realmente quem vai estar ali, por mais que você tenha aquela percepção, né, então é muito bacana, de repente no início ali, não dá para todo mundo se apresentar, né, mas de repente, assim, uma dica que eu percebo que é valioso, né, quem aqui trabalha com esporte, né, quem aqui também trabalha com mentalidade humana, quem aqui é agricultor, aí você já faz um apanhado para você fazer esse alinhamento, então é muito bacana, quem aqui está num projeto de emagrecimento, quando você fala num projeto de emagrecimento, você, a pessoa, uau, eu estou nisso, olha, eu estou inserido na palestra, porque eu estou buscando isso, né, então eu vou vir aqui, porque com certeza vai vir a primeira coisa que a pessoa pensa, né, vai vir uma dica milagrosa aqui que eu vou resolver a minha vida, e aí você traz essa conexão, e é o empoderamento, né, parabéns para você que está buscando isso, eu entendo o seu desafio, e aí a pessoa fala, uau, será que ele me conhece, aí você começa a falar de coisas que a pessoa olha como assim, nossa, esse cara me conhece, e aí você é validado ali, né, e a gente sente essa conexão, a gente sente, eu sinto o corpo arrepiar ali de cima e embaixo quando eu olho para uma pessoa que ela está ali balançando a cabeça, ela está vibrando com você, e aí você vê aquela torcida para que as coisas aconteçam, aí é possível que tudo flua naturalmente, e aí você faz uma entrega extraordinária, então o conhecimento que nós temos diante das nossas habilidades, e isso foi uma coisa que eu enfrentei muito, de, por exemplo, se eu soubesse que tinha um advogado, um dentista, uma pessoa que eu sentia que era muito superior em termos de intelectual a mim ali, né, por formações de ensino, nossa, eu tremia na base, hoje não, hoje é um prazer falar para essas pessoas, porque se elas estão ali, é porque elas querem ouvir aquilo que eu conheço, e ali eu vou me alinhando, então isso é muito bacana mesmo, então uma dica seria essa também, você está ali, qual que é o público que eu estou aqui, então três perguntas que você faça ali, você abrange todo mundo, quem aqui está buscando melhorar o autoconhecimento, por exemplo, todas as pessoas levantam a mão, todas as pessoas conectaram com você, e autoconhecimento é o quê? Por mais que você, se você está ali, é óbvio que você está buscando o autoconhecimento, né, e aí você já faz essa interação, e esse rapor que você faz inicialmente ali, nossa, te ajuda no processo, aí você vai marcando as pessoas, a hora que você marca as pessoas que realmente vão poder contribuir mais vezes ali com você, você está sempre direcionando algo que seja interessante para ela, né, e a gente percebe as pessoas até cutucando o outro, eu vivo isso, eu faço isso, é muito bacana, então, além de tudo, é um mundo mágico que a gente vive como palestrante, essas experiências são inesquecíveis, por mais simples que seja o ambiente que você esteja fazendo a palestra, a conexão vai te fazer um nível de crescimento assim, extraordinário, e é isso que nós buscamos, e vamos para onde? Ô, Sérgio, o, a Heloísa, tá, parece que deve ser o marido dela, você quer falar alguma coisa aí, amigo, que ele entrou ali, sentou do lado da Heloísa ali, quer falar alguma coisa, amigo, sobre o tema? Acabei de chegar na sala agora, eu acabei de chegar, Magno, eu estava atendendo o pessoal, deixa para a Heloísa que está assistindo aí. Vamos abrir as câmeras para a gente fazer a foto, a Gerlena vai conseguir abrir, a Kelly, a Cristina, vai ficar uma foto bem legal. A Ana Maria, a Ana Maria, vai falar. Enquanto vão tirando as fotos, não poderia deixar de falar, né? Bom dia a todos, Ana Maria, falando diretamente da Guatinga, em uma das lives, nós participávamos, através do grupo Teoria em Ação, eu esqueci o tema que foi, mas nesse tema falava, vença o tubarão que existe dentro de você, vença o medo, vença o desafio. E eu, gente, como você sabe, eu sou prova disso, né? Eu dizia para vocês sempre, professora, mas muito tímida para falar. E lembro eu, Lúcia, daquele dia que eu falei com você, Lúcia, como será o nosso encerramento? Olha, eu assisto que tem festa, tem as lives, vamos fazer? E aí, o que você fez? jogou a bola para cima de mim. Eu, Lúcia, a todos vocês, a partir daí, gente, estou vencendo cada dia os desafios. Que venham lives, que venham lives, porque a nossa vida, ela é feita de desafios e de aprendizado. Quando nós vamos, somos convidados para palestrar, a primeira coisa é o conhecimento, não é verdade? Então, é estudar e estudar. No meu caso, que agora que eu estou começando, então, para mim, Lúcia, aquela live marcou muito. Eu quase não participava de reuniões, assim, para falar. Agora, assim, como diz a Priscila, aprendi a falar. Estou com a maritaca na boca. Então, mas antes de tudo, para você se expressar, você tem que ter, fazer o seu autoconhecimento, não é? Será que é isso que eu vou falar? Está correto? Está coerente? Agora, em relação à pausa, veja bem, eu entendi o que é a pausa, mas, no outro sentido, quando você está falando, a pessoa está conversando, você olha para ela para dizer que ela... Eu não sei conversar, falar com pessoas tiqui-tiqui, que está falando. Eu me perco todinha. Agora, eu pergunto, se você dá um sinal para a pessoa, que não está bem adequada para a conversa, e ela continua, que estratégia que vocês usam, ou se isso não perturba vocês? Eu gostaria de uma opinião, porque a mim, quando eu estou falando e a pessoa conversa, eu perco o fio da miada. Que sinal que a gente dá, ou a gente conecta em que vira mais o olhar mais para um lado e finge que essa pessoa não está te perturbando, porque já que aprendemos que o olhar, ele deve, igual a Priscila falou, no ambiente todo, não focar só num ponto. Essa seria, assim, o meu compartilhamento em forma de gratidão à pessoa, Lúcia, que acreditou em mim, e pode continuar acreditando, Lúcia, vou crescer, viu? Principalmente no falar. e para me melhorar mais quando a pessoa está conversando. Isso me perturba muito. Ana Maria, eu já até falei essa dica aqui hoje. Então, quando a pessoa está conversando ou está mexendo no celular, a dica é você trazê-la para a palestra junto com você. Porque quando você faz uma pergunta para aquela pessoa, ela se conecta, ela deixa de trabalhar o celular, ela deixa de conversar com a pessoa do lado. Porque, por exemplo, igual aqui, eu falei com o marido da Heloísa aqui, amigo, você quer falar alguma coisa? O marido da Heloísa ali entrou. Então, a partir daquele momento, ele começou a prestar muito mais atenção aqui. Inclusive, ele falou meu nome. Então, quando você traz a pessoa suavemente, Ana Maria, você tem que criar habilidade para ser algo suave, porque muitas vezes, se você for com uma projeção agressiva, aí você vai se tornar, você vai sair do patamar de atraente para repelente, você vai se tornar uma pessoa chata. Porque aí todo mundo vai ver que você está fazendo aquilo ali exatamente por causa daquilo. Aí, você, um exemplo, você pode, por exemplo, você está aí, eu estou ministrando uma apresentação aqui falando sobre produto, sobre negócio, sobre autodesenvolvimento, sobre conhecimento, sobre algo. Você começa a fazer uma pergunta, você faz uma pergunta para uma pessoa, aquela pessoa expressa e depois você vai até aquela pessoa. Aí, eu falo assim, você aí que está com essa blusa escadinha aí, qual que é o seu nome? Aí, você fala assim, Ana Maria. Ana Maria, muito prazer, tá? Tem como você me ajudar com uma pergunta? Aí, quer dizer, eu te trouxe para dentro da palestra. E aí, com certeza absoluta, a partir daquele momento ali, a pessoa se envolve, fala, e se ela, daí a pouco, ela começar a conversar novamente, você faz outra pergunta para ela, você grava o nome dela e faz mais uma pergunta. Só que isso, Ana Maria, tem que ser algo muito, aquilo que eu falo aqui, fazer pergunta suave e macia, porque se a pergunta for agressiva, aí você vai se tornar uma pessoa chata, porque um bom dia, ele pode ser, bom dia, Ana Maria, ou então pode ser, bom dia, Ana Maria. É o mesmo bom dia de uma forma diferente de seus olhos. Ô, Lucinha, inclusive eu já entrei lá na outra sala, tá? porque... Era isso que eu ia falar, ele hoje tá tranquilo. Eu já entrei lá na outra sala, e já tá aqui na minha sala de espera aqui. Pessoal, o que nós façamos é uma quarta-feira maravilhosa, abençoada, né? Sexta-feira, com certeza absoluta, estaremos aqui novamente com outro tema, ok? Tá. Foi ótimo, um tema maravilhoso. Até sexta. Bom dia, até sexta. Bom dia, até sexta.